E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paladino e o jogo escolhido da análise da Marco Epa de hoje é o Ben 10 Alien Force de Playstation 2. É, vocês devem estar se perguntando por que de eu trazer um jogo de Playstation 2 para o canal, sendo que o meu foco aqui são jogos antigos, né? Mas é que eu andei pensando, pensando e pensando. E bom, Playstation 2 é de duas gerações atrás já. Depois dele veio o Playstation 3 e agora tem o Playstation 4. Se você analisar, ele já tem 14 anos de idade. Já pode ser considerado antigo, né? Ou não? Ou estou errado? É uma boa pergunta, deixa nos comentários aí a opinião de vocês sobre isso. Mas agora, vamos continuar aqui. Ben 10 Alien Force, em tradução, Força Alienígena, é um jogo de ação-aventura desenvolvido pela Monkey Bar Games e publicado pela D3 Publisher para o Playstation 2 em 2008. Também recebeu versões para o Wii, PSP e para o DS. Uma pergunta interessante aqui que vocês podem estar se perguntando é se precisa gostar do Ben 10 para se jogar esse jogo. E a resposta é não. Você não precisa gostar. Não precisa assistir e nem conhecer o Ben 10 para jogar esse jogo. Embora ajude você a sintonizar melhor sobre os acontecimentos e os personagens, o jogo é bem narrado e dá para aprender tudo jogando. Eu, por exemplo, nunca assisti Ben 10. Não fez parte da minha infância. A única coisa que eu sabia era que ele se transformava em 10 monstros diferentes e que ele tinha um relógio muito louco. Sério, só isso. Bom, no jogo você controla o Ben, que é óbvio, mas também há fases que você controla o Kevin e a Gwen, que normalmente são as fases que você fica de saco cheio porque eles não possuem ataques legais, sabe? Só o corpo a corpo. E isso faz demorar muito para se derrotar os inimigos, né? O objetivo do jogo é você salvar o Vovô Max. Sério, simples assim. O jogo é bem similar ao Golden Axe, Tartarugas Ninjas, Power Rangers The Movie, ou qualquer outro jogo que você tem que ir andando para o lado direito da tela e matando tudo que você encontrar. É, mas o jogo não é 3D? Como assim só ficar andando para o lado da tela? Sim, é 3D e por mais que tenha grande profundidade para você caminhar na fase, o jogo realmente vai te levando para o lado direito. Ah, outra coisa interessante de dizer aqui é que ele realmente te empurra para o lado. Você vai passando em quadrados imaginários na fase. É assim, vou explicar. Você anda, aparece 5 monstros. Você não pode nem voltar para trás, nem avançar. Você só vai conseguir ir para frente dando sequência no jogo se conseguir acabar com todos. Sobre voltar, você não consegue em hipótese alguma. A primeira fase foi a que mais me chamou a atenção. Ver um jogo no formato de clássicos do Mega Drive e de Super Nintendo fez eu me interessar pelo jogo. Outra coisa que eu gostei muito é que na primeira fase, principalmente, há diversos barris e objetos do cenário que você pode quebrar e conseguir itens. Que na verdade só tem dois que você acha. O de vida e o de especial. Que na verdade, esse de especial simboliza o tempo que você consegue ficar transformado em um dos monstros. É medida por uma barrinha que com o passar do tempo vai diminuindo. Daí é só ficar quebrando o cenário lá para conseguir mais tempo. Se acontecer de acabar, você volta para a forma do garoto, mas fica só por uns 5 segundos mais ou menos. Depois já pode voltar a se transformar outra vez. Você se transforma em 5 monstros diferentes no jogo. São eles, Swamp Fire, Big Shield, o Mongosaur, sei lá como se fala isso, é o Spider Monkey e o Jet Ray. No começo só terão os dois primeiros que se tem, mas com o passar do jogo você vai desbloqueando. Isso vale para os ataques especiais também. Conforme vai avançando, vai conseguindo ataques novos. Eu fechei o jogo praticamente só com Swamp Fire. Ele é o mais legal e o mais apelão, acredito eu. Ou é porque na minha concepção, os ataques de fogo ganham de tudo que existe no mundo, sabe? Talvez é por isso que eu sempre comece com o Charmander, assim que eu, mas enfim. Bom, no jogo você pode pular, defender e atacar, só. Algo que sentir muita falta é um botão para correr. Embora não dê muito tempo de uma leva de monstros para outra, um botão de correr não faria mal nenhum, né? Falando sobre coisas negativas do jogo, eu também posso estar os bugs. Há lugares onde a câmera não te acompanha bem, principalmente jogando no multiplayer. Onde um teu amigo pode avançar mais do que você, o jogo corta e já te coloca, tipo, do lado dele. Algumas vezes isso acontece suave, beleza. Mas na maioria das vezes você simplesmente nasce a uns dois passos na sua frente, sem nenhum motivo. Como se o jogo te obrigasse a ir logo, sei lá. Embora isso facilite bastante, você percebe nitidamente que o jogo dá uns problemas esquisitos. Uma história rápida aqui para vocês. Eu estava jogando com o meu irmão na segunda fase, na da floresta, e tinha uma parte que eu tinha que escolher o Big Chill, que é tipo um homem morcego lá do jogo. Para poder pegar uma corrente de ar e subir para a plataforma de cima lá do lugar. Ah, esqueci de falar que cada personagem tem suas características diferentes, né? E cada um é ideal para cada parte. Isso é, tradição dos jogos. Mas, só para constar aqui mesmo. Continuando. Eu tinha que usar o Big Chill, ou calafrio, não sei como vocês chamam. E tive que ir lá, beleza, pular na corrente de ar. Tá, e simplesmente comecei a voar, 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 até atravessar tudo possível e meu personagem desaparecer de vista. E o pior de tudo isso é que eu não morri. Fiquei lá bugado e tive que reiniciar a fase toda. Sim, reiniciar. Sabe por quê? Porque por mais que o jogo seja consideravelmente fácil, já que quando você morre, você volta no mesmo lugar, ele não possui um sistema de checkpoint quando você desliga ou reinicia a fase. O save só é feito quando termina ela por completo. Ou seja, tive que começar outra vez. Legal, né? Um outro bug do jogo que eu até gravei e vou postar no meu canal secundário para vocês conferirem, se trata de uma parte onde você consegue simplesmente atravessar pedras. Sério, vou deixar o link aí na descrição para quem quiser dar uma olhada. Mas, já aviso que é uma filmagem de televisão. Continuando aqui, o jogo dura em torno de 4 a 5 horas, mas pode aumentar um pouco mais se você quiser fechar 100%, pegando todos os segredos espalhados pelas fases. Para encerrar, o jogo Ben 10 Alien Force recebeu nota 4 do site da Higiene. As piores notas foram com relação a todos os bugs que comentei e também sobre a história ser muito pobre no jogo. Eu, particularmente, acho que merecia uma nota melhor. Embora tenha todos esses problemas e até com relação à jogabilidade do Ben não ser muito boa, visto que tem horas que você vai atacar e você percebe que o teu personagem não responde como deveria, acredito que uma nota 6 já estaria de bom tamanho. Na fanpage do canal essa semana, eu postei que ia fazer análise desse jogo e vi que muitos gostaram dele. E tenho certeza que concordariam comigo que ele mereceria uma nota melhor. Mas e você, o que achou? Deixa aí nos comentários. Bom, é isso. Espero que tenha gostado. Avaliem, se possível. Se gostou, deixe seu gostei e seu favorito para me ajudar na divulgação. E se inscreva no canal, fala sobre jogos antigos. Muito obrigado a todos. Falou, tchau, tchau.